Eleições 2016. A TVE inicia daqui a pouco uma série de debates com os candidatos às prefeituras de municípios da região metropolitana de Porto Alegre. A partir das nove da noite, o primeiro debate vai reunir os quatro concorrentes de Canoas, uma das cidades mais populosas e com um dos maiores PIBs do Estado. O repórter Carlos Vogt tem mais informações. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dalva. Já está tudo pronto para receber daqui a pouco os candidatos que concorrem à prefeitura de Canoas. Os quatro elegíveis são Felipe Martini, da coligação para unir Canoas, Paulo Sérgio, do PSOL, Luiz Carlos Busato, da coligação por uma Canoas de Verdade e Bete Colombo, da coligação Bom. O debate ocorre aqui nos estúdios da TVE, no Morro Santa Tereza, e será transmitido pelo Facebook da TVE. Confira agora as regras que vão nortear o debate. No primeiro bloco, seguindo ordem definida em sorteio prévio, cada candidato terá um minuto e meio para se apresentar e dizer por que pretende ser prefeito de Canoas. No bloco seguinte, mais uma vez por ordem sorteada antes do debate, cada participante terá um minuto e meio para falar sobre temas de interesse público. Serão oito tópicos divididos em duas rodadas e escolhidos ao vivo. Os temas serão mobilidade urbana, que engloba transportes, educação, obras e urbanismo, serviços, guarda municipal, iluminação pública e recolhimento do lixo, saúde, habitação, infraestrutura, turismo e cultura, esporte e meio ambiente. No terceiro bloco, os próprios candidatos escolhem o tema ser debatido. Um sorteio na hora vai indicar o postulante que começa perguntando para o outro. Cada candidato irá perguntar e responder apenas uma vez. A pergunta terá 30 segundos. Já o tempo de resposta será de um minuto e meio. Eventuais réplicas e tréplicas devem ser feitas em um minuto. E no bloco final, por ordem de sorteio inversa ao da apresentação no início do debate, cada candidato terá um minuto e meio para as considerações finais. Canoas é o terceiro município com mais eleitores no estado. São 247 mil pessoas aptas a votar. Nossa equipe foi até lá conferir de perto as expectativas e as principais demandas da população. A cidade da Praça do Avião, que é cortada pelo trem. Assim é Canoas, cidade industrial e sede de cinco universidades. São 247 mil eleitores. A maioria mulheres e entre 25 e 39 anos. 1% dos eleitores é analfabeto. Quem tomar posse aqui no dia 1º de janeiro vai administrar o segundo maior PIB do estado e a quarta maior população. E são quatro concorrentes. Bete Colombo, do PRB, Gusato, do PTB, Felipe Martini, do PSDB e Paulo Sérgio, do PSOL, disputam o cargo. Outros 295 candidatos concorrem à Câmara de Vereadores. Destes, três apenas leem e escrevem e 87 possuem ensino superior completo. O primeiro desafio de todos eles vai ser vencer a desconfiança do eleitor. E eu estou votando sempre em branco. Diz que eu vejo a hora de completar 70 anos para não votar mais. Porque a nossa política é muito suja, muito suja. Estou bem descrente em relação aos candidatos no momento. Eu estou sinceramente pensando até justificar o meu voto. Porque está bem complicado. Os votos. Depois disso, é importante apresentar propostas para melhorar o que afeta a vida dos cidadãos. Trânsito, acessibilidade, coleta de lixo. Mas o que eles pedem mesmo é algo que não é de competência das prefeituras. Segurança. Temos péssimo segurança no bairro Igaro, onde eu moro, está horrível. Segurança, eu acho que as cidades têm que começar a fazer mais. Pela segurança, não deixar só para o estado.